Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Eu já estava com saudade dos amigos. E começo logo esse vídeo com a pergunta. O Ray Charles III é parente do Conde Drácula? Eu já falo sobre isso, uma matéria bastante interessante hoje sobre este assunto estranhíssimo. Mas estranho mesmo, meus amigos, é uma exposição de arte que aconteceu em Belzonte, Minas Gerais. Eu, minha esposa, já havia recebido as imagens estranhas, também muito estranhas, dessa exposição acontecida na capital de todos os mineiros. E agora eu vi uma reportagem, aliás, a matéria é de ontem, do Jornal da Cidade Online, falando sobre a tal exposição. Diz a matéria Exposição de Arte em Minas Gerais, chama atenção por conteúdo demoníaco e frases como Deus está morto. Bem, eu não sei se eu posso colocar as imagens da exposição aqui, mas diz o Jornal da Cidade Online que o Centro de Referência das Juventudes de Belo Horizonte, que faz parte da Prefeitura da cidade, realizou uma exposição na semana passada com um conteúdo um tanto estranho. A mostra expôs imagens demoníacas, linguagem neutra e frases chocantes como Deus está morto e vamos transexualizar bebês. E também não há nada que você possa fazer contra isso, diz a matéria. Questionada, a Prefeitura soltou uma nota afirmando que não compactua com as manifestações de ódio ou que viole os direitos humanos, e disse que o conteúdo foi retirado da exposição. Abre aspas, tomamos ciência de que a exposição KAU-SCRJ22 sofreu algumas intervenções ofensivas e que violam os direitos humanos nas obras, sem comunicação ou autorização da produção responsável pela exposição nem do Centro de Referência das Juventudes. Tão logo identificadas as intervenções, a remoção foi providenciada. Bem, essa exposição, entre outras, mostra o quanto a nossa sociedade está decadente em termos de valores. Não digo apenas valores morais, estou falando de valores estéticos também, é claro. Bem, para comentar um pouco sobre esta exposição, eu gostaria de fazer a apresentação aos amigos como dica de leitura deste belíssimo livro intitulado Arquitetos da Cultura da Morte. Ele foi escrito por Benjamin Weicker e Donald DeMarco. O livro é muito interessante porque, em primeiro lugar, mostra que há um projeto construído a partir de certos filósofos, impostores, mentirosos e bastante desvirtuados, para dizer o mínimo, isso desde o século XVIII, para que a sociedade entrasse, sim, numa decadência moral sem precedentes, onde todos os valores seriam substituídos por contravalores ou antivalores. O livro é muito bem escrito e parte da seguinte estrutura. Eu vou ler aqui só um pedacinho dessa estrutura que está no índice. Ele aborda várias formas de... Perdão, deixa eu pegar aqui o meu outro óculos. Ele aborda a decadência moral da sociedade em etapas. Começa, por exemplo, falando dos cultores da vontade. Aqueles que determinaram que a vontade é uma coisa ruim, porém impera sozinha. Começando por Arthur Schopenhauer, passando depois por Friedrich Nietzsche e terminando com Ian Rant. Depois fala o livro sobre os evolucionistas eugenistas. Claro, não poderia faltar Charles Darwin, por exemplo, Francis Galton e Ernest Haeckel. O terceiro ponto abordado pelo livro são as utopias seculares, onde os nomes que se destacam aqui são o de Karl Marx e Auguste Conte. Depois os existencialistas ateus, como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Também falam na parte 5 dos caçadores do prazer, como Sigmund Freud, William Reich, por exemplo, são os mais importantes nomes aqui. A parte 6 fala sobre os engenheiros do sexo e a parte 7, os promotores da morte. Bem, o livro é bastante interessante e começa de forma muito objetiva, dizendo que, para alguns filósofos, principalmente filósofos a partir do século XVIII ou XIX, já tratavam a realidade como uma coisa ruim. O livro é objetivo porque diz que o problema da filosofia começa exatamente na tentativa de equacionar o problema entre a aparência e a realidade. E aí, claro, não poderia deixar de começar por Platão, que via na realidade algo bom. O problema de Platão, todos sabemos, era também este em estabelecer qual era a diferença entre a aparência das coisas e a realidade das coisas. Então, ao abrir a porta da realidade, percebeu que era uma coisa boa, sim, que compunha-se de ideias eternas. Depois, com o cristianismo e toda a Idade Média, os filósofos, evidentemente, continuaram com esta determinação de dizer, olha, a realidade é boa, ela não é inimiga do homem. Diz também os autores, diz o livro, que também os autores, os filósofos modernos, pelo menos de Descartes até Hegel, não tinham nenhum problema em dizer que a realidade não era ruim. O que, na verdade, todos esses filósofos queriam era dizer o que a coisa em si mesma significava. Bem, para não complicar muito, os cristãos entendem muito fácil essa questão da coisa em si, aquilo que é real em si mesmo. Por quê? Porque temos uma concepção, pelo menos os cristãos, temos uma concepção de que a realidade é Deus. Deus é quem funda a realidade. Então, é muito fácil entender o que os filósofos queriam quando diziam, o que os filósofos entendiam quando diziam a coisa em si. Não se tratava, evidentemente, do Deus cristão, mas se tratava, sim, daquilo que é incriado, daquilo que tem a vida em si mesma. Em si mesmo. Nós, por exemplo, todas as outras coisas não temos a vida em nós mesmos, mas dependemos de outro para existir. Não só o ser humano, os animais, mas também os objetos e materiais. Nada disso que está aqui ao nosso entorno veio de si mesmo. Somente Deus é que vem de si mesmo. Ou seja, Deus incriado é o fundamento da realidade. Bem, os filósofos que abriram essa porta, claro, descobriram que a coisa em si, ou Deus, era bom, e queria o bem da sua obra, o bem para a sua obra ou para a sua criação, principalmente o bem da humanidade, que seria, no caso, a cereja do bolo. Acontece que, mais ou menos aí, entre os séculos XVIII e XIX, um desses filósofos que ousou abrir esta porta descobriu não algo bom, mas algo terrível em relação à verdade última, ou à realidade suprema. Fala o livro que este filósofo é Arthur Schopenhauer, que ao abrir a porta da realidade descobriu que o que existia em si mesmo, como Deus, fazendo uma analogia com o cristianismo, era a vontade. E a vontade, neste caso, era uma força cega, um impulso, sem nenhuma razão de ser, sem nenhum objetivo, uma força assombrosa que se personificava na natureza. Bem, isso era terrível, porque esta vontade cega não tinha o contrapeso, por exemplo, da razão. Era apenas uma vontade, e isso também todo mundo entende facilmente. Ora, a vontade todos nós temos. Quem não tem, por exemplo, a vontade de sair por aí, pelo mundo, para viajar? Mas aí vem a razão, e a razão pergunta, temos dinheiro para viajar? Entre outras cocitas. Pois é, nesse caso, no caso de Schopenhauer, que descobriu que a vontade última, ou melhor, que a realidade última é a vontade, esta não encontrava o freio da razão. Era puramente cega e irracional, sem motivo, porém, o poder absoluto sobre todas as coisas. E, ao usar a natureza para se personificar, a vontade mostrava ser sanguinária, por assim dizer, ou, pelo menos, no mínimo, muito cruel para como ser humano. Por quê? Porque a vontade, ao se manifestar, mostrava apenas o desejo de aniquilação, aniquilação do indivíduo, por exemplo. Assim, a natureza produzia as coisas e os entes, os seres, para a vontade os devorar. Uma filosofia bastante assombrosa, porque para o homem não restava nada, segundo Schopenhauer, se não aceitar este fato de ser um mero objeto, um joguete, nas mãos da vontade, ou, então, buscar refúgio, fugir dessa realidade. Aliás, Schopenhauer fez esta opção, de fugir dessa realidade, por ser tão cruel. Buscou a arte para Schopenhauer. As fugas poderiam ser tanto na arte quanto na vida assética. Então, ali havia um consolo. Isolar-se da realidade, fugindo em direção à arte ou à vida assética para não ser esmagado pela realidade. Porque, afinal de contas, a realidade era uma coisa ruim. A vontade, nesse caso, sem o controle ou sem a contraparte da razão, é uma força cega que nos destrói desde nós mesmos, porque ela nunca pode ser satisfeita. Então, Schopenhauer refugiou-se do mundo e buscou refúgio e buscou consolo na arte, porque não podia encarar a vida tal como ela era, já que a realidade era má e perversa. Bem, é claro que Schopenhauer abre o caminho aqui para várias distorções ou vários fenômenos psíquicos que acabam influenciando em todo o século XIX, XX e XXI. Qual seja? O do desânimo, do pessimismo puro e também do ateísmo. Sim, porque o deus de Schopenhauer, por não ser um deus bom e por não ter nenhum plano de bondade em relação à sua obra, é um deus esmagador, um deus que não dá alternativa nenhuma, senão o desânimo. A vida para Schopenhauer, portanto, não presta. Ela não tem sentido. O melhor é sair dela o quanto antes. Estava aberto o caminho para o ateísmo, mas estava também aberto o caminho para todas as perversões do ego. O pessimismo, nesse caso, é a própria arquitetura da filosofia de Schopenhauer e compreende-se, porque a sua lógica é absolutamente pessimista. Ora, de que vale ao homem vir à existência se ele entra num mundo completamente hostil, cujo deus o criou para humilhá-lo, esmagá-lo e depois devorá-lo completamente? Como lutar contra este deus que é apenas uma vontade cega e que sente prazer na dor e no sofrimento? Bem, acontece que ao abrir a porta para esta terrível realidade, diz o livro, o que Schopenhauer viu foi, na verdade, a si próprio. Uma pessoa aduentada, com muitos problemas desde a mais tênia infância, porque o livro lembra que o seu pai, por exemplo, suicidou-se, ou pelo menos pairou uma suspeita de que havia se matado, sua avó já havia tirado a própria vida, e sua mãe, depois que ficou viúva, embarcou naquela onda do amor livre, se é que me entendem. Bem, Schopenhauer tinha uma relação difícil com a mãe e competia com ele. Aliás, a mãe o empurrou de uma escada abaixo numa determinada ocasião. Schopenhauer tornou-se amargo, solitário e bastante contraditório, confuso. Esta amargura ele levou até o fim da vida, e quando abriu a porta para a realidade, encontrou a si mesmo, e disse, estão vendo? A realidade é cruel. Bem, o problema é que Schopenhauer deu a estrutura para tudo o que viria depois de ruim dentro da filosofia, como, por exemplo, o próprio Nietzsche, um dos seus discípulos, que chegou a dizer Deus está morto. É esta frase que está aí na exposição artística de Belo Horizonte. Deus está morto. Nietzsche também era outro grande impostor, porque, seguindo na trilha de Schopenhauer, tudo o que viu foi uma vontade de poder que ele próprio não tinha. O livro o descreve como uma pessoa fraca, adoentada e com muitos problemas, por exemplo, de intestino. É, desce até esses níveis. O fato é que Nietzsche quis ser um soldado e não conseguiu. Foi dispensado por causa dos seus problemas de saúde, evidentemente, e de fortes desinterias. É, Nietzsche era um fracote, mas queria parecer grande. Queria parecer o próprio anticristo ou a vontade de poder em si mesmo. Pois é, uma impostura, um fingimento, claro, mas que atraiu muita gente. Também, nesta mesma trilha, o livro cita Ayn Rand, uma filósofa bem contemporânea que caiu no gosto da juventude. Por quê? Porque trata a compaixão, o amor ao próximo, o altruísmo, enfim, a caridade cristã como uma doença. É, ela afirma que a libertação está no puro egoísmo. Bem, depois iremos para a seleção natural de Charles Darwin e também para o eugenismo de um parente seu. Até chegarmos em Karl Marx e tudo o que decorre do seu pensamento na forma de comunismo. Até a pura propaganda da sexualização infantil. Mas isso já bem lá pra frente. O que Schopenhauer fez foi exatamente isso. A destampar a caixa de Pandora e soltar todos os demônios do pensamento ocidental, por assim dizer. Só que esses demônios, na verdade, são representados por filósofos fracos, por pessoas problemáticas que, como Schopenhauer, tentaram disfarçar a sua fraqueza numa filosofia que visava reconstruir a sociedade. Schopenhauer, ao mostrar que a verdade em si é uma força cega e sem nenhum amor, só o que fez foi abrir a porta para o ateísmo puro, para o materialismo puro, porque, sem Deus, todas as perversões são permitidas, como, por exemplo, a seleção de pessoas feitas em laboratório. Tudo é permitido sem Deus. E é essa a arquitetura que começa lá no século XVIII, XIX, XX e chega até nós. A arquitetura de um mundo onde o que prevalece mesmo é a vontade do mais forte. E o mais forte, hoje, com todas essas perversões filosóficas em prática, tentam aniquilar boa parte da humanidade, considerada simplesmente descartável ou inútil, sem nenhuma razão de ser, para imperarem soberanos sobre esta realidade que eles próprios não entenderam. Então, está aí a dica deste livro interessante. Eu posso voltar a esta temática, se os amigos desejarem. Aliás, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça alguns vídeos falando especificamente sobre esses arquitetos da cultura da morte. Para mim, será um prazer, principalmente agora, nesses tempos em que não dá para falar sobre quase mais nada. Política, menos ainda. Então, seria interessante se os amigos desejarem que eu possa esmiuçar um pouco melhor essas estruturas da morte neste belíssimo livro escrito por Benjamin Weicker, repito, e Donald DeMarco. Arquitetos da Cultura da Morte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que fica logo abaixo aqui da minha belíssima figura a referência bibliográfica para quem quiser adquiri-lo. A propósito, eu comprei este livro na Livraria Rodrigo Gurgel. Muito bem, meus amigos, uma notícia bastante interessante. Vocês sabem que este canal não é dado a certos sensacionalismos, mas esta matéria chamou minha atenção porque saiu num site, está publicada num site da Romênia, que fala que o príncipe Charles III, ou melhor, que o rei Charles III é parente direto do conde Drácula. A matéria diz, entre outras coisas, que anteriormente conhecido como príncipe Charles ou príncipe de Gales, Charles III é, na verdade, um parente do conde Drácula. Ele possui várias propriedades na Transilvânia e é herdeiro da linhagem de Vlad, o Empalador, o implacável príncipe também conhecido como Vlad Tepes e Vlad III Drácula, conhecido por sua crueldade com seus inimigos e empalador dos mesmos em estacas. Ele viveu no século XV e disse que inspirou o Bram Stoker para o seu famoso conde Drácula. Em 1462, após uma batalha, Vlad deixou um campo cheio de milhares de vítimas empaladas, mais de 530 anos depois, em 1998, o então príncipe Charles descobriu suas ligações com o antigo governante romeno. Ele descobriu que, de fato, é seu bisneto no 16º grau. Esta relação parental entre Charles e conde Drácula também está na árvore genealógica da The British Chronicles, escrita por David Hughes, que apoia essa afirmação. O site diz também que não é segredo que o príncipe Charles gosta muito da Romênia, especialmente da região da Transilvânia. Foi depois de sua primeira visita à Transilvânia, em 1998, que ele descobriu sua conexão com Vlad, um empalador, uma conexão da qual ele aparentemente se orgulha, diz o site. Através da Fundação Príncipe Gales, o Príncipe Charles, fez muitos trabalhos de caridade na Transilvânia, especialmente nas áreas de desenvolvimento sustentável, conservação e sistemas agrícolas. Por causa de seu forte envolvimento na região, o prefeito da cidade de Alba, Iulia, propôs conceder ao Príncipe Charles o título de Príncipe da Transilvânia, como o seu bisavô, o Príncipe o Conde Drácula, como reconhecimento por ser um embaixador proeminente da região da Transilvânia em todo o mundo. Já o site New The End Begins aproveitou esta matéria para dizer o seguinte, a família real tem ligações com vários países da Europa, incluindo a Romênia, e acontece que o rei Carlos III é descendente do Drácula da vida real, Vlad, o empalador, e possui propriedades na Transilvânia. Algumas semanas atrás fizemos um podcast bastante revelador sobre o novo monarca das Ilhas Britânicas, o rei Carlos III, conectando-o com razão ao movimento de mudança climática que está sendo usado para preparar o palco para a vinda do anticristo, diz o site. Charles pediu uma vasta campanha ao estilo militar que custaria trilhões de dólares e tudo seria dado então a um homem sem nome que controlaria tudo isso. Hoje descobrimos que o rei Carlos III é um parente de sangue direto de Vlário Empalador da lenda de Drácula e que em sua coroação ele comerá um peixe parasita conhecido como Lampreia que ataca seus inimigos para comer sua pele e atenção beber o seu sangue. Bem, então está aí como eu disse esse canal não é chegado a esse tipo de sensacionalismo mas é bom ficarmos de olho no príncio no rei Charles III se ele é descendente de Drácula ou não isso pouco importa o que importa é se ele usar as políticas do empalador para estabelecer sobre a terra um reino de terror o que não é tão distante assim da realidade já que falamos que hoje o mundo é controlado por pessoas doentes e via de regra falsas fingidas mentirosas etc e tal a doença está na crista da onda se este for mais um pobre humanidade bem ele já andou dizendo sim que o mundo precisa de uma polícia especial para cuidar do planeta atenção quando eles falam em planeta eles estão se referindo àquela natureza de Schopenhauer que é a personificação da vontade então a vontade nesse caso para nós cristãos que entendemos a realidade a partir da Santíssima Trindade a vontade seria o equivalente a Deus Pai a personificação de Deus Pai nesse caso da vontade seria a natureza só que aí falta o Espírito Santo o Espírito Santo é aquele que comunica a relação entre o Pai e o Filho nesse caso nesta Trindade maldita ou invertida o Espírito Santo tem muitos candidatos a selo como por exemplo o próprio Schopenhauer que apareceu no mundo filosófico como aquele que veio comunicar a realidade Deus é a vontade e o Filho é a natureza então a natureza nesse caso é sim tratada como uma divindade quem sabe o príncipe Vlad aqui ou melhor o rei Charles III não queira ser mais um desses candidatos ao Espírito Santo e revelar por exemplo a divindade absoluta da natureza aí meus amigos aí aí eu largo Betis por enquanto é isso então não esqueça se você quiser que eu fale um pouco mais deste livro deixe a sua opinião aqui nos comentários e se puder deixe também o seu joinha o seu like e se puder também inscreva-se nesse canal ou torne-se membro a membresia baratinha R$ 2,99 ou R$ 6,99 ou R$ 7,99 tem também um plano bem alto para aqueles que amam o canal de paixão R$ 99,90 por enquanto é isso até depois se Deus quiser